Vamos fazer vídeo? Fazer vídeo? Já tá gravando Você ganhou o concurso de melhor de nada, né isso? É a melhor frase dos boleiros Significa o boleiro da Vaz Eu me dediquei, escrevi o coração e ganhei Obrigado, hein? Poeta da Vaz aqui, ó Obrigado ao site dos boleiros da Vaz Estamos juntos, se precisar de nós, estamos aí Muito obrigado, valeu